É por isso que o celular dela só vive com a tela pra vá É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até estar O lugar atrás da orelha não tem gêmeo que mate O que é que eu fui investigar, procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado e eu fiquei de fora no boteco Deus me livre, esse afeto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar batando e a garrafa gritou Deus me livre, esse afeto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar batando e a garrafa gritou É por isso que o celular dela só vive com a tela pra vá É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até estar O lugar atrás da orelha não tem gêmeo que mate O que é que eu fui investigar, procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado e eu fiquei de fora no boteco Deus me livre, esse afeto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar batando e a garrafa gritou Deus me livre, esse afeto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar batando e a garrafa gritou Eu tô no bar batando e a garrafa gritou Eu tô no bar batando e a garrafa gritou Equipe RC PIX Eu tô no bar batando e a garrafa gritou Obrigado.